Me ajude a passar por isso Você é muito bom da boca Eu sei o que eu faço, eu resolvo, não lembra de Deus Não é deixar Deus de lado, é nem lembra Ah não, não vou pedir nada Eu não sei como é que faz Isso aí é o demônio que falou Vou falar a verdade pra vocês, tem hora que eu me irrito comigo Eu falo pra pessoas, como eu sou burro Eu tenho que falar, você é burro mesmo Sinceramente É hora de rezar muito Pedindo ao Senhor que abrevie o tempo da prova O livro Orações Diárias para a Igreja Doméstica Traz orações para santificar sua manhã, tarde e noite Divulgue a Sagrada Face com o kit Missionário da Sagrada Face O kit traz 10 estampas da Sagrada Face 50 santinhos e 50 panfletos que explicam a devoção O livro Orações Diárias e o kit Missionário Estão na loja da TV Nossa Senhora de Fátima Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo Quem pode conhecer os caminhos do nosso Deus? Alguns de nós acham que conhecem Que estão entendendo tudo o que o Senhor tem pra nossa vida Tudo o que o Senhor está fazendo na nossa vida Mas isso é perigoso Porque na verdade os planos de Deus muitas vezes são insondáveis para nós E revelados aos poucos O Senhor não revela tudo o que ele tem pra sua vida de uma vez só Porque você não conseguiria entender Esteve Jesus 3 anos com os discípulos Cursou assim intensivo 3 anos, 24 horas por dia pregando, curando, expulsando demônios, ensinando E no entanto muitos discípulos não tiveram condição de entender E nós também na verdade não teríamos Só depois que o Espírito Santo Paráclito veio sobre os discípulos em Pentecostes É que eles entenderam E então começaram a pregar e o Senhor foi revelando pra eles Aos poucos eles foram se lembrando de tudo o que eles aprenderam com o Senhor O que aquilo significava, como aplicar aquilo inclusive Então meus irmãos e minhas irmãs conosco é a mesma coisa Nós também não temos condição de entender E muitas vezes coisas terríveis até acontecem na nossa vida E nós não entendemos Nessa hora é preciso humildade É preciso obediência ao Senhor É olhar pro céu e falar Senhor, isso é da vossa vontade Eis-me aqui, Senhor Me ajuda a passar por isso Me ajuda a passar por essa situação Que eu não estou entendendo Me ajuda a passar É claro que tem situação também que a gente mesmo procura A gente erra feio Eu costumo dizer assim Que o Senhor tem um plano pra nossa vida Mas a gente tem o poder de estragar Então com o livre-arbítrio A gente muitas vezes consegue estragar o plano do Senhor Daí ele fica consertando Porque a gente sai do negócio Calma, calma, vamos consertar E traz a gente de novo pro caminho Muitas vezes essa volta é dolorosa Muitas vezes é complicada Porque a gente confia nas pessoas Porque a gente não entende direito a palavra de Deus Porque a gente não é fiel direito Porque a gente procura as ilusões do mundo Ao invés da verdade de Deus E aí a gente acaba aí Justamente saindo do caminho Mas até quando o Senhor permite esse tipo de coisa É pra que de alguma forma atinja um objetivo dele próprio Que é justamente a nossa conversão E não existe conversão sem sofrimento Esqueça isso Não tem Quem falou aí que a vida é agora E que é tudo felicidade Tudo ótimo Você tem que ser feliz Você tem direito de ser feliz agora Esse aí é o demônio que falou A gente tem assim E nós queremos ser felizes no céu Lá felicidade junto a Deus Felicidade sem limite Aqui no mundo é um vale de lágrimas Como a gente reza Uma oração antiga Tradicional da igreja lá No Salve Rainha Daqui a pouco nós vamos rezar Tá certo? Então meu irmão e minha irmã Nunca questionem o Senhor Quando as coisas derem errado Mas reze Reze muito Peça ao Senhor a solução Daquela situação Que mostre pra você O que você tem que fazer Pra que você consiga resolver Aquela situação E assim Saiba Que os planos de Deus Pra você são de salvação Agora da onde você tá Pra chegar na salvação Tem um caminho longo Muitas vezes é tortuoso Não é uma linha reta E a gente dificulta também A gente Vou falar a verdade pra vocês Tem hora que eu me irrito comigo Eu falo pro professor Como eu sou burro Como é que pode O Senhor mostrando E eu não tinha visto Tem hora que eu me irrito comigo Fala assim Se o Senhor aparecesse agora aqui Ele não ia dizer Como sois lentos De coração Inteligência Você é burro mesmo Eu tenho que falar Você é burro mesmo Sinceramente Olha Sinceramente Com tudo de inteligência Que eu dou Eu inspiro Eu mostro E você vai lá E faz diferente Do que eu tô falando E não entra em oração antes E enfia a cara A gente tem que pedir Primeiro a bênção de Deus Pra tudo que a gente vai fazer Pedir ao Senhor que mostre Não é assim da cabeça Ah, vou fazer Aí é onde a gente quebra a cara Esse é o problema É esse o problema É soberba da nossa parte A gente não conta com Deus Não pede a ajuda do Senhor Não pede a bênção de Deus Quando dá errado Aí é Agora Ou então pior ainda Por que o Senhor permite Que isso aconteça? Absurdo Quando a gente que tá errando É a gente que tá dando fora E o Senhor permite Tem o livre-arbítrio Então vamos corrigir Vamos modelar o coração E Ele permite Pra que você então Através do sofrimento Melhore como fiel Se aproxime Dele de novo Porque muitas vezes Você é muito bom da boca Eu sei o que eu faço Eu resolvo Não lembra de Deus Não é deixar Deus de lado É nem lembra Porque pra deixar o Senhor de lado Tem que lembrar primeiro Ah não Não vou pedir nada Eu sei como é que faz Não Nem isso É pior Simplesmente já vai fazendo Vai tomando atitude Antes de fazer alguma coisa Na sua vida Entre em oração Antes de tomar uma decisão Peça ao Senhor Logo cedo Que abençoe o seu dia Reze sempre Você vê que tem uma coisa Que você tem que tomar ali Atitude Entre em oração Peça ao Espírito Santo Que te ilumine Às vezes não é na hora Gente Não é na hora Às vezes demora Demora alguns dias Até algumas semanas Demora Não é assim Sabe Ploft É o que? Google agora? A resposta está aí? Nem o Google É procurar lá Nem sempre acha a resposta Tem que mudar o Acontece muito isso comigo Tem que mudar lá A pesquisa O escrito da pesquisa O texto da pesquisa Para conseguir achar O que eu realmente estou procurando Então finalizando Meu irmão Minha irmã Nós não conhecemos Os caminhos de Deus Nós não sabemos O que o Senhor tem De plano para nós Mas nós sabemos Que Ele nos quer Todos com Ele Todo mundo aqui Da Sagrada Face Da família Sagrada Face Ele deseja Que esteja com Ele E por isso então Que o Senhor nos ensine Por isso então Que o Senhor Realmente nos instrua Nos corrija Ninguém gosta de ser corrigido Mas precisa Então que o Senhor Faça a obra dele em nós Mesmo que doa Para que a gente Possa ser dele 100% Porque isso aqui Não é nada Isso aqui nem é sofrimento Se você comparar Com o fogo do inferno Os sofrimentos do inferno Para a eternidade Pense nisso E ofereça Seu sofrimento Sempre para o Senhor Nas mãos de Nossa Senhora Pelas mãos de Nossa Senhora Tá certo? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre que seja louvado Deus